Eu sou André Cavallieri e eu sou o Vavo E a gente veio hoje contar uma história de um tal de George Marcos Você sabe quem é George Marcos, porque George Marcos é o nome que o Will Chamberlain utilizou pra jogar profissionalmente quando ele ainda era menor de idade Justamente porque se ele jogasse profissionalmente ele ficaria imediatamente impedido de jogar na MCA E tem um boxscore desse jogo, que tá ali o Marcos, 19 field goals, 6 de 15 no lance livre, ele já era ruim no lance livre nessa época Total de 44 pontos É um cara com 16 anos, no meio de jogadores profissionais ou semiprofissionais, fez 44 pontos No ano seguinte ele começou a jogar pra um outro time, daí nesse outro time ele já jogou com o nome Will Chamberlain Nesse time que é o Quaker Town, fez 9 jogos de temporada regular, mais de 40,5 pontos por partida Isso foi retirado de um artigo E de um livro de Quaker Town, diz que ele jogou 15 jogos no total e teve média de 53,9 E fazendo a subtração ele tinha um resultado meio bizarro Que nos 6 jogos de playoff ele teve média de 74 pontos por partida Tudo isso veio à tona, porque no ano ele era novato Falaram assim, esse cara é muito bom, vamos colocar ele pra jogar o que? Na seleção dos Estados Unidos, seleção olímpica E tudo bem, porque naquela época de fato eles eram jogadores universitários Mas tinha uma lei que proibia os jogadores primeironistas de participar dos Jogos Olímpicos Por isso foram dar uma investigada um pouco maior ali naquele passado dele Mas aí o cara percebeu que você tava mexendo num vespeiro Num vespeiro E aí ficou bem quietinho no canto dele Desistiu, cara, pro cara conseguir jogar depois da NCAA Porque era de interesse no campeonato também, né? A verdade é essa Mas você falou que o Will Chamberlain era cunho durante esse livro Eu nem sabia que ele era cunho durante esse livro Péssimo Na carreira dele, 51,1 Pior pro cheque, cara Mas melhor que o Andrew Drummond Na primeira temporada ele teve 58 A segunda ele teve 50,4 Ele decidiu que ele ia começar a bater os nossos livros de lavadeira De baixo pra cima E o aproveitamento dele nessa temporada Que ele começou a bater os nossos livros assim Passou pra 61,3% Nas proporções de Will Chamberlain, quantos pontos dá pra temporada a mais? Ué, dá pra saber, cara Vamos fazer Ele acertava 1 em cada 10 a mais Ele arremessou 1.363 Então ele acertou 136 a mais 136 pontos a mais ele fez 136 pontos Porque ele arremessou com lavadeira Inclusive o jogo que ele fez 100 pontos Ele foi 28 de 32 É o recorde até hoje 28 nossos livros acertados em uma partida NBA Ele só arremessou nessa temporada 61, 62 E da 62, 63 em diante Ele voltou a arremessar do jeito tradicional E voltou a ser ruim É Por que ele voltou do jeito tradicional, cacete? Na biografia dele, ele disse que ele se sentia ridículo fazendo isso O Rick Barry, que era um jogador que realmente arremessava assim E tinha 90% de aproveitamento Um dia ele falou com o Shaquille O'Neal e o Shaquille O'Neal e o Shaquille O'Neal falou que ele preferia arremessar 0% do que arremessar assim O que que o orgulho não faz? Foi que isso aí dá uma A pior temporada dele 67 e 68 Ano que ele foi MVP inclusive 38% Cara, tem certeza que você vai começar de esquerda ou certo mais que 38%? Não acho que isso é certo 38%? É De esquerda, acho que Faz o gancho Regras que eles tiveram que mudar por causa do Will Chamberlain Porque era um cara tão dominante, mas tão dominante, que eles precisavam fazer regras pra praticamente segurar ele Primeiro, o Will Chamberlain, ele estava planejando enterrar do lance livre ao invés de arremessar A regra dizia que a bola precisava bater no aro ou na tabela antes do jogador encostar no chão Então o que que o seu Will Chamberlain fez? Ele começou a treinar que se ele desse uns 3 ou 4 passos pra trás e pulasse da linha do lance livre Ele podia enterrar que a bola ele podia fazer a cesta antes de ele encostar no chão E essa seria uma forma de ele ter 100% de aproveitamento dos lances livres Então antes mesmo que ele chegasse até a NCAA Eles já criaram uma regra que proibia o jogador de cair a linha da linha Eu acho uma regra razoável, cara Porra, mas pelo menos os caras não mudaram o tamanho do garrafão quanto do Will Chamberlain A pessoa faz o negócio ficar mais comprido porque o Will Chamberlain mudou o garrafão Só que não de comprimento, de largura Na época do George Michael lá, no final dos 40 e início dos 50 O garrafão ele era bem fininho, com uma bola lá embaixo, tipo um tubo de ensaio assim George Michael, ele foi um dos primeiros big men da NBA Ele jogava nos Lakers, Minneapolis Lakers na época Ele foi 5 vezes campeão 49, 50, 52, 53 e 54 E o George Michael, ele era tão dominante dentro do garrafão Que aquele garrafão fininho da NBA Eles acabaram aumentando as laterais dele para deixar o garrafão mais largo O garrafão ele tinha apenas 1,80m de largura E ele foi responsável por dobrar essa largura para 3,60m Largura que foi aumentada ainda mais pelo Will Chamberlain alguns anos depois O Mikan também foi responsável por outras mudanças de regra muito importantes Como por exemplo a implementação dos 24 segundos Se um time passava à frente do time do Mikan Eles simplesmente seguravam a bola e desistiam de atacar Porque o Mikan era tão dominante que eles sabiam que eles tinham que aproveitar qualquer momento que eles estivessem na frente do placar E isso gerou o jogo com o placar mais baixo da história da NBA O Pistons, que na época era Fort Wayne, não era Detroit Ganharam de 19 a 18 do Minneapolis Lakers Que é o placar mais baixo da história da NBA e disparado Segundo jogo com o placar mais baixo já na casa dos 40 e 50 Esse jogo foi 19 a 18 E a tática do técnico dos Pistons, o que que era? Era não jogar, não tinha 24 segundos de posse de bola Se não me engano o último quarto foi 3 a 1 Alguma coisa assim A última regra que o Mikan foi responsável foi a regra do goaltending Os caras não precisavam de ter essa regra do goaltending porque as pessoas não passavam do aro Poucas eram as pessoas que enterravam, era tipo nós E daí depois de um tempo surgiu esse cara que pulava e passava a mão do aro e tava limpando todas as bolas do aro De forma que eles tiveram que falar que olha, quando a bola estiver aqui em cima do copinho Não pode encostar nela senão vai dar ruim e criar o goaltending Voltando ao assunto, regras que mudaram por causa do Will Chamberlain Perfeito Além do lance livre que ele queria enterrar Os jogadores, sabe o que eles faziam na época dele Eles cobravam o fundo bola de baixo da cesta por cima da tabela E o Will Chamberlain que era mais alto que todo mundo pegava a bola e enterrava Era isso? A gente pode dar um gancho dizendo que um dia a gente vai falar sobre os jogadores que vão bater 100 pontos em uma partida Mas você acha que é possível, né? Eu acho que vai acontecer Você acha que vai acontecer? Não, com certeza Com algum jogador atual, eu não sei Mas só um exemplo rápido Clay Thompson, na última temporada, fez 60 pontos em 29 minutos Proporcionalmente, se ele jogasse os 48, que era o que o Will Chamberlain jogava, daria 99 pontos Claro que é difícil ele manter essa mesma média dos 29 minutos por 48 Mas já dá pra ver que não é uma coisa tão distante assim Qual é a vantagem dos jogadores atuais? Cesta de 3 pontos, né? Porque ele não tinha Pensa em um jogador que acerta o recorde de 3 pontos é 13 do Stephen Curry Põe aí que um cara acerta um dia 8 molas de 3 pontos Só que ele tem 54 pontos Falta mais quase metade do cara Ah, se ele tivesse jogado tantos minutos O atleta atualmente não consegue jogar isso com os 7 minutos O Devin Booker, eu acho que é um exemplo dos 100 pontos da atualidade O cara fez 70 pontos desse jeito Ele passa a bola pro cara, pro cara fazer 70 pontos Eu acho que precisa preencher alguns requisitos pros 100 pontos ser debatido Primeiro, o cara tem que querer desinistir o jogo No caso, nem o Chameleon queria desinistir Ele nem sabia quantos pontos ele tinha Até ele tava com alguém avisar ele lá com 70 pontos Hoje os jogadores sabem Então pega um Klay Thompson da vida que queira fazer Porque ele não queria Tanto que ele não jogou no último quarto Ele jogou 29 minutos Digamos que é um final de 20 de temporada Que o cara tem que fazer 100 pontos pra liderar em pontuação do NBA E aí o time inteiro joga pro cara fazer 100 pontos Tem como fazer 100 pontos Mas se põe no dentro do corpo do time adversário Você acha que os cara... Claro Quando o cara chegou no... Ia fazer 5 caras no cara, mas não vai fazer 100 pontos esse bosta, entendeu? Quebra o Klay Thompson Enfim, esse é um bom tema pra falar Então nos vemos em breve Muito obrigado Espero que gostem Vocês estão vendo esse vídeo Ou no Bom Chacalaca Ou no Facebook do Homens Brancos Não Sabem o Lugar Deem o joinha ali embaixo Se inscrevam aqui no meu canal Muito obrigado por acompanharem a gente Espero que tenham curtido o nosso bate-papo